Vai Sei, mas é difícil, mas eu vou te esquecer Vai, mulher ingrata, tu só quer me ver sofrer Pode seguir tua estrada, pode fazer o que quiser Não vou viver humilhado, me arrastando aos seus pés Pode seguir tua estrada, pode fazer o que quiser Não vou viver humilhado, me arrastando aos seus pés Vai, se cair embora, eu não peço pra ficar Vai, pode ser tarde, quando tu quiser voltar Sei, mas é difícil, mas eu vou te esquecer Vai, mulher ingrata, tu só quer me ver sofrer Pode seguir tua estrada, pode fazer o que quiser Pode seguir tua estrada, pode fazer o que quiser Não vou viver humilhado, me arrastando aos seus pés Pode seguir tua estrada, pode fazer o que quiser Não vou viver humilhado